Na pista, Alex de Oliveira e Vanessa Flecha Atenção, silêncio, por favor Continuando, apresentação profissional na pista Para se apresentar, Alex de Oliveira e Vanessa Flecha DJ Branca, Salsa Nenis Atenção, silêncio, por favor Atenção, silêncio, por favor Vem! E aí vamos armar um mundo novo Vamos sin reservas e sem tabus Este amor é tão grande e é um mundo com força Ele grita um simbólico Tu e eu sem misterios, sem mentiras Que tu e eu vamos a hablar Haga o sombrio Tu e eu vamos a hablar Tu e eu vamos a hablar Tu e eu vamos a beber E teu, te tu e eu vamos a hablar E teu, te tu E teu, te tu ¡Uhhh! ¡Ahhh! Pero bueno, éste vale conmigo Sin reserver Este amor con mentiras y rumbros ideales Este amor con besos fieros, elóxicos E seu amor se desvende Alcanza um pitão, pitão Tu e eu simita, eu simpa tu boquita Que tu e eu vamos alcanza um pitão Aja Vem cá 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 E seu amor grande Vem cá 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 Música 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 Alexa Beira e Vanessa Fletcher-Curtina!